E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com a minha crítica e sem e com spoilers de Star In My Mind O novo Boys Love da GMM TV que acabou recentemente, né Brasil? Lembrando que Star In My Mind faz parte de uma série só chamada Star In Sky Onde a gente vai ter dois arcos, né? Hoje a gente vai conversar tudo sobre o arco Star In My Mind E aí mais pra frente, caso vocês gostem desse vídeo, dê muito like aí A gente comenta tudo sobre o segundo arco, que é chamado de Sky No Heart Que estreia sexta-feira agora, beleza Brasil? Então bora conversar tudo sobre Star In My Mind, né gente? O primeiro Boys Love do Chip Jong e Dunk, né Brasil? Jong, vocês conhecem ele aí de Two Moons 2, né meus amores? Será que valeu a pena Brasil? Lembrando que a série tem oito episódios de mais ou menos 50 minutos, ok? Maravilha, mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês da vaquinha que tá rolando aqui no BL Maníacos Pra vocês poderem me ajudar a comprar um notebook, beleza? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo, maravilha? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito Sem mais relações, bora aí com a minha crítica sem e com spoilers de Star In My Mind Então, vamos lá! Começando aqui sem spoilers então, Brasil A história de Star In My Mind, né gente? A tradução seria Estrela Na Minha Mente, né? Isso se refere ao KB Klui, né gente? Porque o Daun Nguyen, o nome dele significa Estrela do Norte A estrela na mente dele é justamente Daun Nguyen, beleza? O nome da série se relaciona completamente com o nome dos personagens, ok? Tanto do primeiro arco quanto do segundo arco Do segundo arco eu explico pra vocês no final, beleza? Prosseguindo aqui então no primeiro arco, né gente? A história sem spoilers aqui A história gira em torno de Daun Nguyen Que é um estudante de arquitetura interpretado pelo Dunk Brasil Se eu não me engano, esse é o primeiro trabalho do Dunk E na minha opinião, ele mandou bem, Brasil Star In My Mind, aliás, teve ótimas atuações O Daun Nguyen, ele é apaixonado pelo KB Klui, gente Eu não sei como que pronuncio o nome dele Acho que eu vou chamar ele simplesmente de Klui Perde o ensino médio, né Brasil? E o Daun Nguyen nunca teve coragem de se declarar Até que quando ele descobriu que ele ia pra Alemanha pra estudar ali Ele decide finalmente encarar os sentimentos dele Enclarar o Klui e se declarar pra ele No entanto, assim que ele faz isso O KB Klui não fala Sim, eu aceito seus sentimentos Não, eu não sinto a mesma coisa Ele não fala nada disso Ele simplesmente fica em silêncio E depois de um momento ele fala Tenho um voo seguro O que acaba partindo o coração do Daun Nguyen Que ele acha que ele não é correspondente Algum tempo se passa E o Daun Nguyen faz o seu melhor Pra conseguir esquecer o Klui Mas ele não consegue Quando o caminho desses dois se cruzam novamente Aqui o KB Klui interpretado brilhantemente pelo Jong Brasil Já é um estudante de odontologia E o caminho desses dois Volta novamente se cruzar No concurso da lua da faculdade Que vai ter ali Se vocês puderam perceber No meu resumo Brasil A história Ela é bem clichê Meus amores Mas eu gosto Que estar em My Mind Ele não tenta ser mais do que isso Entendeu? E é um excelente clichê Brasil Falar que algo é clichê Meus amores Não quer dizer que isso é algo Necessariamente ruim Entendeu? De jeito nenhum Meus amores E na minha opinião Estar em My Mind É um dos melhores clichês De Boys Love Que a gente teve atualmente Diretor da série é o Pnil Meus amores E quem é B.L. Maníacos Já conhece muito bem o Pnil Diretor de O Tio Michegain Diretor de Love by Chance Vai dirigir agora Bitinho Us Está dirigindo o The Doctor E ele foi chamado pela GMM TV Para dirigir Star and Sky Os dois arcos O Pnil que vai dirigir E o Pnil Meus amores Ele está na sua zona de conforto Entendeu? E ele sabe muito bem O que ele está fazendo Temos aqui atuações E químicas muito convincentes Brasil A atuação do Jong Me surpreendeu muito Nesse episódio A gente vê a nítida evolução dele De Two Moons 2 Para estar em My Mind Meus amores O Doom Que como eu falei aqui Ele também me surpreendeu bastante A química dos dois É simplesmente maravilhosa Magnética Os dois tem muita química A trilha sonora da série É incrível Meus amores E a sonoplastia Também é muito bem feita A série também trabalha Bastante com flashback Né gente Para voltar e explicar Para a gente Algumas coisas ali E na minha opinião Toda vez que os flashbacks Entram Eles entram de um jeito Muito bem feito Entendeu gente Eles contribuem muito Para a construção dessa história A série conta com uma boa fotografia E um roteiro bastante redondinho Um roteiro repleto de cenas Para você surtar Para você chorar Com diálogos incríveis Um ótimo desenvolvimento individual Dos personagens Né gente Ou seja O roteiro desenvolve o Downwing Primeiro Desenvolve o Cabby Clue Primeiro Antes de desenvolver o relacionamento Entre eles Obviamente que durante O desenvolvimento individual Deles ali A gente tem muitas cenas de flertes A gente tem muitas cenas ali Onde os sentimentos estão claros Mas o roteiro ele faz questão De amadurecer os personagens ali Antes de fazer eles ficarem juntos mesmo Tem várias cenas que você surta Que você chora Que você fica magoado Feliz Apaixonado Enfim meus amores São muitas emoções Ao longo dos oito episódios Que contam com um ritmo excelente Em momento nenhum Eu achei Estar em Maimai De arrastada Brasil É exatamente ao contrário Eu gostei muito Do ritmo da série A série flui muito bem É tudo muito bem feito E claro A gente tem aquela dose De comédia comum Da GMMTV Um humor aqui Bastante natural E que encaixa Completamente na série Que só acrescenta a ela Né Brasil Estar em Maimai De meus amores É a prova Que tinha um clichê Desde que ele seja Bem feito Entendeu Brasil Ele consegue agradar sim Entendeu gente Ele tem muito Que mostrar sim Ele consegue deixar Sua marquinha sim Ainda é capaz De fazer você se apaixonar Suspirar Sem dúvida Brasil Estar em Maimai É um deleite Para quem gosta De uma história Envolvendo o tema Do primeiro amor Uma simples e pura História de amor Extremamente bem feita Né Brasil Eu amei estar em Maimai A minha GMMTV Já conversou muito bem Um ano ali E me deixou bastante ansioso Com expectativas lá em cima Para Sky Your Heart Né Brasil Que é o segundo arco Que a gente vai conversar Quando chegar a hora Beleza Bom meus amores Em relação a ser Spoiler de Starry My Mind É isso que eu tinha Para comentar E agora eu vou fazer A minha análise detalhada Com spoilers Os pontos principais Dos episódios Algumas coisas Que eu quero aprofundar Para vocês Para você que não assistiu A série ainda E pretende assistir Depois do que eu falei Vai lá assistir E depois volta Aqui no vídeo Para você poder assistir A parte com spoilers E discutir com a gente Com spoilers Maravilha A partir de agora Tem spoilers Vocês estão avisados Então bora aí Detalhar tudo Sobre a história De Starry My Mind Então vamos lá Bom meus amores Como eu falei Na parte sem spoilers O que acontece aqui É que o Dao Nguyen E o Keb Kluin Vão competir aí No concurso da lua Da universidade O Dao Nguyen Pelo curso de artes E o Keb Kluin Pelo curso de odontologia O Dao Nguyen Acha que o Keb Kluin Ainda está com a sua namorada Do ensino médio Né Brasil Que é a Gia Para tentar esconder Seus sentimentos O Dao Nguyen Finge que ele não Reconhece o Keb Kluin Só que ele é pego Completamente de surpresa Quando descobre Que o Keb Kluin É o seu colega de quarto E aqui não tem como Ele esconder mais Que ele não conhece O Keb Kluin Né gente E aí todo mundo descobre Que os dois estudos juntos No ensino médio E o imã do amor Está bem presente aqui Em Dao Nguyen Ele percebe que ele é incapaz De esquecer o Keb Kluin Em Brasil Que todo o sentimento Que ele teve no ensino médio Ainda está ali dentro dele E agora que ele tem O Keb Kluin de volta Ali perto dele Esse sentimento Está lutando bravamente No coração dele ali Para ser posto para fora Né gente E a gente já começa a série Já entendendo Que o Dao Nguyen Nunca esqueceu o Keb Kluin Que ele é completamente Apaixonado pelo Keb Kluin Que ele sempre foi E que ele sempre vai ser A primeira cena Que eu quero dar ênfase Aqui com vocês É o Dao Nguyen sonhando ali Que ele está se declarando Para o Keb Kluin E aí ele acaba Beijando o Keb Kluin Né Brasil Então sim meus amores No primeiro episódio De um Boys Love Da GMMTV A gente já teve um beijo Brasil Mas foi um surto Nesse momento No Fendo Brasil Gente Meu Deus GMMTV está mudada Né meus amores A bonita mudou Né Brasil Entregando um beijo No primeiro episódio De um L Isso foi muito surpreendente Brasil E eu gostei muito Da construção dessa cena Meus amores Ela é incrível A gente sabe que é um sonho Brasil Mas mesmo assim A gente surta muito Entendeu Eu particularmente gritei Foi muito Na hora que eles se beijaram Ali E o sorrisinho deles De apaixonado Gente Foi tudo pra mim Entendeu Aqui eu já tinha falado Com vocês lá no Instagram Que o Jong e o Duke Demonstraram que tem Uma excelente química Nesse episódio E que eu queria ver Se essa química Ia evoluir No decorrer da série Dito e feito Brasil A química deles Evoluiu muito E os dois tem Muita química Meus amores GMMTV Sabe bem Como escalar os atores Né Brasil E por mais que o Dawn Nguyen Tenta resistir A essas sensações Os sentimentos dele Ele não consegue Quando o Keble Coy Impede ele Pra ajudar Ele a escolher Um presente Pra mãe do Keble Coy Pois é o aniversário dela O Dawn Nguyen Não consegue recusar E aí ele decide Ajudar o Keble Coy E isso acaba fazendo Acontecer uma aproximação Entre eles ali E a gente começa A notar o sentimento Do Keble Coy Né Brasil Ou seja Que ele também Sente algo Pelo Dawn Nguyen Seguindo aqui Brasil A gente tem uma cena Mega fofa ali Dos dois ali Numa sorveteria Se eu não me engano O Dawn Nguyen Quer dar sorvete Na boca do Keble Coy E o Keble Coy Ele sente um gay panic Aqui né Brasil Mas decide aproveitar A oportunidade E toma sorvete Direto na colher Do mozão A gente deu um berro Nessa cena inclusive O olhar que o Keble Coy Dá pro Dawn Nguyen Nesse momento Brasil O Dawn Nguyen Todo fofo ali Não percebendo Que o Dawn Nguyen Tá ajudando o Keble Coy A desenhar O retrato da mãe dele Nesse momento Que eles estão desenhando O Dawn Nguyen Começa a ajudar O Keble Coy E rola uma intensa Troca de olhares Entre eles Né Brasil E eles quase chegam A se beijar Nesse momento Os rostos vão se aproximando Bem lentamente Acho que os dois Ficam penotizados Nesse momento Só que aí Eles acabam sendo Interrompidos Pelo telefone Né Brasil Aliás a quantidade De quase beijo Que aconteceu nesse BL Meus amores Foi muito Viu Brasil Acho que foi o BL Da GMM TV Que a gente mais teve Veijo né meus amores Posso estar enganado Mas eu acredito que foi sim E os dois se fingem De besta ali né E no final meus amores É introduzido aqui Um novo personagem Que vai ser um personagem Extremamente importante Pra nossa história Inclusive ela é o protagonista Do segundo arco né Estou falando aqui Do fã Brasil Que é interpretado Pelo Mack Meus amores Sim finalmente A gente tem o Mack Em um boys love né Vou detalhar algumas coisas Do segundo arco Pra vocês mais pra frente né Eu quero comentar com vocês aqui É que o fã Ele é muito próximo Do Dawn Nguyen Eles são tão próximos Ali Brasil Que os amigos O Klaib Kluin Enfim começa a pensar Que o fã É o namorado Do Dawn Nguyen né Quando isso não é verdade Meus amores Na verdade O fã Ele é irmão Do Dawn Nguyen O episódio 3 Gira em torno De praticamente Todo mundo pensar Que o fã E o Dawn Nguyen São namorados né O que deixa O Klaib Kluin Com muito ciúmes Além disso A lua da medicina Que é o Typhoon Também começa A desenvolver sentimentos Pelo Dawn Nguyen E tentar flertar com ele né Depois desse momento Que eles beberam todas ali E aí o Klaib Kluin Vai levar o Dawn Nguyen Pra cama né E aí ele até pergunta Se o Dawn Nguyen Ainda tem sentimentos Por ele e tal O Dawn Nguyen Tá bêbado aqui E ele responde Algumas coisas Que o Klaib Kluin Crê né E aí no dia seguinte Meus amores O amigo dele Pega os dois Dormindo na cama juntos né E nesse momento Brasil O Klaib Kluin Abre os olhos Meus amores E fuzila o amigo Do Dawn Nguyen Com um olhar Brasil Mas ele usou Um olhar de laser Aqui meus amores Que me deixou Foi completamente Arrepiado Jong meu querido Tu entregou Foi tudo Nessa cena Brasil E o barulho de fera Gente Que eles colocaram O rugido de leão ali Como se o Klaib Kluin Tivesse falando Ele mental Você ousa fazer barulho Ou fazer alguma coisa Que faz o Dawn Nguyen Sair aqui do meu abraço Pra você ver O que vai acontecer Com você Entendeu gente Essa cena me deixou Completamente arrepiado Brasil Eu postei meu react dela Pra vocês lá no Instagram Meus amores Foi absolutamente tudo Meus amores Comenta aí pra mim Como é que foi a reação De vocês nesse momento Gente Porque assim Eu berrei Foi muito Entendeu gente Eu zotei demais Eu tive que pausar O episódio Brasil E aí respirar um pouquinho Depois continuar E aí quando eu acabei O episódio Eu fiquei em loop Nessa cena meus amores Porque eu simplesmente Achei essa cena incrível O Brasil Foi perfeita demais E aí a próxima cena Que eu quero comentar Com vocês aqui Descaramento do Klaib Kluin Porque o Klaib Kluin Convida o Dawn Nguyen Pra ir no aniversário Da mãe dele O Dawn Nguyen não recusa Mas também não fala Que sim Ele fica em cima do muro Ele fala que talvez A mãe do Klaib Kluin Pode ficar brava E tal Se ele aparecer ali De surpresa O Klaib Kluin Simplesmente liga Pra mãe dele E vira pra mãe dele A mãe do Klaib Kluin Convince o Dawn Nguyen A ir até ela Eu gostei muito Da mãe do Klaib Kluin Bancando cupido Para os dois Sem dúvida Ela notava Os intensos sentimentos Que um tinha pelo outro E aí gente A gente tem essa cena Na piscina ali Já na casa do Klaib Kluin Que os dois se divertem Bastante Os dois tem uma conversa Muito séria Aqui também Onde o Dawn Nguyen Pergunta pro Klaib Kluin Se ele já se apaixonou E o Klaib Kluin Assume que sim E o Dawn Nguyen pergunta O que você sentiu E o Klaib Kluin Simplesmente responde amor E aí o Dawn Nguyen Onde é pra ele Tipo que tipo de resposta É essa Entendeu E aqui a série Já introduzindo pra gente O que o próprio Klaib Kluin Fala lá na frente Depois Quando se trata do armor Ele é muito lerdo Ele é muito idiota Ele é até um imbecil Meus amores Não sou eu que estou falando isso Ele próprio falou isso Eu falei na parte Sem spoilers O Klaib Kluin Também passa por um bom Desenvolvimento de personagem Na série Ou seja Ele amadurece bastante Assim como o Dawn Nguyen Próxima cena Que eu quero comentar com vocês É uma cena que já está acontecendo Com o curso da lua E a gente vê o Dawn Nguyen Muito nervoso ali E o Klaib Kluin Decide acalmar ele E aqui rola uma cena Muito intensa Entre eles ali É uma troca de olhares Muito apaixonada Brasil bem magnética ali Inclusive eu achei Que eles iam acabar Se beijando nesse momento Porque eles olham Muito apaixonado Um para o outro Mas isso não acontece Mas o Klaib Kluin Ele consegue ali O seu objetivo Que é acalmar ali O Dawn Nguyen Essa cena foi muito fofo Também né gente Os dois são muito fofos E aí depois do concurso ali Onde o Typhoon Vence o concurso Ele se torna a lua Da universidade E o Dawn Nguyen Vence a parte ali De votos populares Eles decidem Esparecer no resort Do Klaib Kluin Né Brasil E aqui o Typhoon Decide flertar Com ainda mais força Então ele fica mais Em cima do Dawn Nguyen Ali E a gente vê que o Dawn Nguyen Se sente muito confuso Porque ao mesmo tempo Que o Klaib Kluin Se aproxima dele Ele se afasta Ou seja Ele confunde muito O Dawn Nguyen Será que o sentimento É de verdade ou não Se a dúvida Que o Dawn Nguyen Tem ali E essa dúvida Meus amores Aliada a tudo Que ele já passou Faz ele sofrer bastante E o Dawn Nguyen Tem essa fala Que amar o Klaib Kluin Faz ele sofrer Que ele já sofreu o suficiente Que ele não aguenta sofrer mais Então eu entendo E não julgo o Dawn Nguyen De ele tentar Seguir em frente E foi algo que ele tentou Mas ele não conseguiu Porque o coração Quer o que ele quer E ninguém manda no coração E além disso O Dawn Nguyen É uma pessoa Que não consegue falar não Ele tem muito medo De machucar o sentimento Das outras pessoas E eu acho Que isso está conectado Ao fato dele Ter sido machucado Muito no passado Quando ele se declarou Por Klaib Kluin E o Klaib Kluin Ficou em silêncio O Dawn Nguyen Já sofreu muito Na própria pele E ele não quer fazer Com que as outras pessoas sofram E é por isso Que ele não consegue Falar não Só que ele acaba Descobrindo O Brasil Que quando se trata Disso De recusar os sentimentos De alguma pessoa Essa pessoa Que você recusou O sentimento O Brasil Ela ficar machucada É praticamente inevitável Se ela realmente Gostar de você É inevitável Não machucar ela Só que é muito melhor Ser honesto E verdadeiro Do que ficar dando corda Do que ficar dando Falsas esperanças Que é o que o Dawn Nguyen Entendeu aí No final da série Né Brasil De primeiro momento Ele não pensa assim Então sim Ele dá falsas esperanças Para o Typhoon Ele dá falsas esperanças Para a garota Que aparece ali na frente Que tem crush nele também Mas é porque ele não consegue Falar não Né Brasil A série deixou isso Muito claro pra gente Mas como eu já falei Que ele amadurece Até o final dela Aliás A gente tem uma cena Do jantar deles ali Que ela é muito boa Brasil Onde aparece Essa garota novamente E ela fica tentando Flertar com o Dawn Nguyen Tem o Typhoon Flertando com o Dawn Nguyen Também O Cable Queen Também tentando O Brasil Mas ao mesmo tempo Tentando disfarçar ali Entendeu É uma loucura Aqui na verdade E o Typhoon Meus amores Ele está indo Para cima mesmo O Brasil Um detalhe aqui É que a gente vê O Dawn Nguyen E o Dawn Nguyen Que passaram O Dinha juntos ali Né gente Flertando Né Brasil Como sempre Usando roupas De casalzinho Né Brasil E todo mundo Repara aí O Cable Queen Disfarça ali E o Dawn Nguyen Decide disfarçar também Eu preciso dizer Gente Que a cara de cu Que o Cable Queen Fica nesse jantar Morrendo de ciúmes Do Typhoon E da garota Brasil Foi absolutamente Tudo pra mim Entendeu gente Eu amei Ver o Cable Queen Com ciúmes Gostei muito sim Porque ele estava Merecendo sentir ciúmes Sim Brasil Tinha confundido O suficiente O Dawn Nguyen E eu fiquei muito feliz Com ele Sentindo ciúmes Sim Eu gostei dessa cena Onde o Cable Queen Ver o Typhoon E o Dawn Nguyen Ali próximos Brasil Porque é isso Que precisava Entendeu Precisava sentir ciúmes Pra ver se ele Finalmente conseguisse Entender ali A situação E poder ir atrás Do Dawn Nguyen Né Brasil Só que ele não faz isso Né meus amores E eu já vou explicar Pra vocês O que ele vai fazer Focando aqui Nessa conversa Do Typhoon Com o Dawn Nguyen A gente vê que o Dawn Nguyen Ele voltou a sofrer Bastante né Porque como eu já falei Com vocês Amar o Cable Queen Faz ele sofrer muito Né Faz ele sofrer no passado Tá fazendo ele sofrer agora E ele não quer sofrer mais Brasil Ele quer esquecer Esses sentimentos Que machuca muito ele Né Eu não julgo o Dawn Nguyen Por se sentir dessa forma Entendeu Eu não julgo o Dawn Nguyen Por querer fazer isso Né Então esse momento Que o Typhoon fala Pro Dawn Nguyen Pegar todo o sentimento dele Ele dar para o Typhoon E o Typhoon jogar no mar É exatamente isso Entendeu E o Cable Queen Ele tá presente Nessa cena né gente De longe Observando ali A proximidade da gente O Typhoon e o Dawn Nguyen Que até chegam a tocar As mãos ali Que é esse momento Que o Typhoon pega os sentimentos E joga no mar Digamos assim né meus amores O episódio termina né E aí a gente entra No episódio 5 Que na minha opinião É o melhor episódio De estar em Maimai Esse episódio É simplesmente perfeito E o que eu quero comentar Dele com vocês É revelado pra gente Que o Dawn Nguyen Fazia os trabalhos Do Cable Queen De artes do ensino médio Obviamente que ele fazia Isso em segredo né Brasil Ou seja Dawn Nguyen Sempre foi um homem gado E apaixonado Pelo seu Cable Queen E algo sobre o Kluyen Que esse episódio Deixou claro E que eu quero Infatizar aqui com você É que ele se sente Muito confuso sim Em relação aos sentimentos Que ele tem pelo Dawn Nguyen O fato dele se sentir Confuso O Brasil Acaba fazendo ele Confundir o Dawn Nguyen Mas essa confusão Que ele provoca no Dawn Nguyen Ela não é proposital Meus amores Além disso Eu tenho que deixar destacado Com vocês Que o Dawn Nguyen Pensa que o Cable Queen Tem uma namorada Quando na verdade Ele tá solteiro né gente O que deixa tudo Mais difícil Mas todos nós sabemos Que a Gia e o Cable Queen São simplesmente melhores amigos né Eles foram namorados No ensino médio Mas eles entenderam Que eles não tinham Sentimentos românticos né Que eles são melhores Como amigos E aí eles se tornaram Melhores amigos aí Eu gosto como que a série No tempo dela Vai desenvolvendo E mostrando pra gente O passado deles né E as revelações Vão vindo aos poucos E nos momentos certos Uma cena que eu quero destacar Pra vocês Que eu gritei Foi muito Brasil Mas eu surtei demais E eu surtei de rir Meus amores Eu não conseguia parar de rir Que é esse momento Que o Dawn Nguyen Tá ali no quarto do fã né Gente Que é o irmão dele E aqui todo mundo já sabe Que o fã e o Dawn Nguyen São irmãos né Brasil Então o Cable Queen Não tem mais ciúmes do fã O Dawn Nguyen Conta pra gente Que o fã passou Por uma decepção amorosa ali E que por causa disso Ele se tornou um galinha né E o fã tá falando Umas coisas ali Ao Dawn Nguyen Já olha intensamente pra ele Fala que a culpa dele Ter azar no amor né Gente De ele ser miserável No amor ali É justamente o fã Que o karma dele Tá indo todinho Pro cu dele Brasil Mas eu gritei nesse momento Gente Eu berrei demais Nesse momento né Essa cena meus amores Eu não conseguia parar de rir Brasil Eu tava rindo Aquela gargalhada assim De você passar mal Entendeu Brasil Pelo amor de Deus O que que foi isso Brasil E aí o Cable Queen Começa a pensar Que realmente O Dawn Nguyen Amar ele Faz ele sofrer muito né E ele acaba falando Pro Dawn Nguyen Ficar com o Typhoon né O que deixa o Dawn Nguyen Extremamente puto Brasil E ainda mais confuso Do que ele já está né Porque o Cable Queen Gente Ele tem atitudes Que faz o Dawn Nguyen Pensar que realmente Os sentimentos dele São correspondidos Mas ao mesmo tempo Que ele toma essas atitudes Ele meio que nega elas depois né O que deixa o Dawn Nguyen Ainda mais confuso Do que ele já está E aí gente Tem uma cena Que o Cable Queen Ele sente muito ciúmes E foi maravilhoso de ver Entendeu Nesse momento Que eles estão na mesa Ali Todo mundo bebendo ali E aí o Dawn Nguyen Está deitado ali Nos ombros do Typhoon né E o Typhoon Está tentando acordar ele ali E fala que se o Dawn Nguyen Não acordar ele Eles vão se tornar namorados né O Cable Queen Já levanta na mesa ali Dando um murro Entendeu Eu falei assim Meu pai amado gente Que homem é esse Amei essa cena Amei ver o Cable Queen Com ciúmes Eu acho que precisava Ele sentir ciúmes Como eu falei aqui Para ver se o ciúmes Mostrasse para ele O que ele realmente sentia né Brasil E aí o Dawn Nguyen Vai no banheiro ali E o Cable Queen Segue ele Brasil Na hora que ele abre A porta do banheiro ali Ele olha intensamente Para o Dawn Nguyen Pressiona ele na parede E taca um beijão nele né Brasil E aliás Ele dá uma enlaçada Na cintura do Dawn Nguyen Nesse momento A gente me deixou todo arrepiado né Só que aí o Dawn Nguyen Empurra ele ali E fala que diabos Que ele está fazendo Que os sentimentos dele Não é brinquedo Para o Cable Queen Ficar fazendo o que ele faz né O Cable Queen vai para cima dele E fala que ele não está brincando Que ele está sentindo ciúmes Rola um abraço muito intenso Entre eles aqui E depois o Cable Queen Novamente beija o Dawn Nguyen E esse beijo O Dawn Nguyen respondeu né Então a gente tem um beijo Bem intenso entre eles aí Só que o Dawn Nguyen Não consegue acreditar No Cable Queen né Brasil Porque ao mesmo tempo Que ele beija ele ali Ele fala para ele dar uma chance Para o Typhoon né E o Dawn Nguyen Sai puto da vida dele ali O amigo deles percebe ali Que os dois estão muito putos Que eles precisam conversar ali Ele deixa os dois para trás E os dois vão conversar né E aqui a gente tem Uma das cenas mais intensas De Star in My Might É uma cena simplesmente maravilhosa Muito bem feita Muito bem construída Muito bem atuada né Brasil A gente vê toda a dor Do Dawn Nguyen E do Cable Queen né Falando do Cable Queen E ele assume o que ele sente né Ele fala que o Dawn Nguyen Pode pensar que ele é muito inteligente Mas quando se trata do amor Brasil Ele é muito burro Ele é muito lerdo Ele é muito idiota Ele fala que ele é tão burro Quando se trata do amor Que ele se odeia por isso né E por que ele falou isso Porque essa burrice dele Em relação ao amor Digamos assim Faz ele fazer o Dawn Nguyen Sofrer bastante né Faz ele fazer o Dawn Nguyen Se afastar dele Quando não é isso que ele quer Ele quer o Dawn Nguyen Ainda mais próximo dele né Brasil Porque ele ama muito o Dawn Nguyen Eu acho que essa cena Deixou muito claro O como que o Cable Queen Ama muito o Dawn Nguyen Só que o Dawn Nguyen Tá magoado demais Ele tá muito confuso aqui Ele confronta o Cable Queen Nesse momento né Tem que ter no seu coração Ou não tem E aí o Cable Queen Vai lá e beija o Dawn Nguyen né gente E esse beijo meus amores Aliás toda essa cena Ela é cercada por desespero Por medo Por paixão Por sofrimento O Dawn Nguyen joga na cara Do Cable Queen Que quando ele tava conseguindo Ali esquecer ele O Cable Queen voltou ali Fez o sentimento Retornar com muita força Entendeu Que amar o Cable Queen Faz ele sofrer bastante E é aí que o Cable Queen Vai lá e beija ele né Brasil e simplesmente Fala com ele Que ele não quer Que o Dawn Nguyen Tenha outra pessoa Em seu coração Que no coração dele Só pode ter o Cable Queen Esse episódio mega intenso Extremamente perfeitinho Termina né meus amores Esse episódio Foi foda demais Brasil Confesso pra vocês Que após o episódio 5 As minhas expectativas Que já estavam altas Foi lá pro céu Nesse momento Brasil Eu falei assim Pai amado gente Que série foda da porra Entendeu Que série foda da porra Gente Eu simplesmente amei O episódio 5 Pra mim o episódio 6 O episódio 7 O episódio 8 São ótimos episódios Mas não são superiores Ao episódio 5 Gente O episódio 5 Foi simplesmente impecável Entendeu Simplesmente impecável Enfim Entrando aqui agora No episódio 6 Que a gente tem a continuação Dessa cena ali Onde depois do beijo O Dawn Nguyen vira pro Cable Queen E fala que ele tem que pensar ali Tá muito confuso Sobre o que tá acontecendo E ele fez isso Pra dar um tempo ali Pra ele respirar E conseguir processar Tudo o que aconteceu O mundo dele virou De cabeça pra baixo Nesse momento Basicamente ele entendeu Que os sentimentos do Cable Queen Também são recíprocos Que um gosta do outro E isso é algo que o Dawn Nguyen Nunca acreditou Que aconteceria Então eu entendo Ele precisar desse tempo aí Pra poder processar Tudo o que aconteceu Inclusive ele conversa Com o fã sobre isso E no episódio 6 A gente tem essa cena Do beijo entre eles Um pouco estendida E tem uma fala Do Dawn Nguyen Brasil Que simplesmente Partiu meu coração Mas eu acho que ela Faz muito sentido Pra série Que é esse momento Que o Dawn Nguyen Vira pro Cable Queen E fala que quanto mais Ele tentava esquecer ele Brasil Mais ele se apaixonava Incessantemente por ele E ele tá chorando muito Enquanto ele fala isso Deixando todo o sofrimento Que ele sente ali Por amar o Cable Queen E o Cable Queen Abraça ele ali E fala o que eu falei Pra vocês O Dawn Nguyen não tem Ninguém no coração dele Fora o Cable Queen Se ele pode fazer isso Ou seja O Cable Queen De um jeito dele Que tentou falar Para o Dawn Nguyen Que o sentimento é recebo Que ele também ama O Dawn Nguyen Só que como eu falei Que o Dawn Nguyen Precisa de tempo Pra poder processar tudo isso Ele vai embora ali E deixa o Cable Queen chorando Eu não sei da fala Do Dawn Nguyen nesse momento Porque eu acho Que isso fez o Cable Queen Refletir bastante Antes de ir embora O Dawn Nguyen vira pro Cable Queen E fala que ele precisa pensar ali Se ele ainda ama Tanto o Cable Queen Quanto ele amava no passado Eu acho que isso Fez o Cable Queen Pensar melhor Refletir ali Nas atitudes Que ele anda tomando E aí o Cable Queen Acaba passando mal Dawn Nguyen vai cuidar dele ali No momento o Cable Queen Pede o Dawn Nguyen Pra regar o girassol dele ali Já já eu explico Essa questão do girassol Pra vocês E aí gente Na hora que eles estão Começando a conversar Se resolver ali A Gia liga Para o Cable Queen E ela fala algo Muito sério com ele ali E ele simplesmente Vira pro Dawn Nguyen E fala Precisa ir Mas ele volta Pra eles poderem conversar Eu gostei que o Cable Queen Enfatizou com o Dawn Nguyen Que ele ia voltar Mas o Dawn Nguyen Não ter esperado ele Brasil Não julgo o Dawn Nguyen Por isso Principalmente porque O Dawn Nguyen Pensa que o Cable Queen Namora a Gia Então tem esse peso também Do Dawn Nguyen Estar apaixonado por alguém Que ele pensa Que está em um relacionamento E isso obviamente Machuca ele também Já falei pra vocês Que o Dawn Nguyen É só um cristalzinho O Dawn Nguyen Pergunta pra ele Mas o Cable Queen Não conta para o Dawn Nguyen Porque a Gia Disse pra ele Não contar A Gia A Gia conta isso Para o Dawn Nguyen No episódio 7 Brasil Que foi ela Que pediu Para o Cable Queen Não contar nada Porque ela brigou Com o namorado dela Ali Brasil Aliás a briga Se tornou física A Gia Machucada ali O Dawn Nguyen Ficou esperando Um pouquinho Só que aí Os ciúmes dele Falou mais alto O Typhoon ligou Pra ele E o Dawn Nguyen Foi encontrar o Typhoon E o Typhoon Nesse momento Pede para o Dawn Nguyen Ser o namorado dele Por um dia A Typhoon estava Bem desesperado E eu acho que a série Fez isso Pra deixar claro Pra gente Que sim O Typhoon realmente Gostou do Dawn Nguyen E que ele estava Fazendo de tudo Para ver se o Dawn Nguyen Dava uma chance Para ele Mesmo ele sabendo Que essa chance Era impossível Que o Dawn Nguyen Já era apaixonado Pelo Cable Queen Mesmo assim O Typhoon insistiu O Typhoon ficou bem Ceguinho pelo amor E para ser sincero Brasil Eu não tomei ranço Do Typhoon não Eu gosto dele A gente vai conversar Sobre ele Mas também No finalzinho E aí Como vocês puderam Perceber Para Cable Queen E Dawn Nguyen Dá tudo errado Quando o Cable Queen Volta para casa O Dawn Nguyen Não está ali E ele vê no Instagram Que o Typhoon E o Dawn Nguyen Começaram a namorar E ele fica Completamente arrasado E não entende Nada do que está acontecendo E ele admite Para nós Que ele sempre Soube de tudo Brasil Ele sempre soube Que era o Dawn Nguyen Que fazia os trabalhos Dele no ensino médio O Dawn Nguyen Ficava observando ele Jogando basquete E que o sentimento Dele Brasil É recíproco Ele também Sempre foi apaixonado Pelo Dawn Nguyen Inclusive Que ele terminou Com a Gia Quando ele percebeu Que ele estava Apaixonado Pelo Dawn Nguyen E aí o episódio 6 Termina com um grande gancho Puxando para o episódio 7 Nesse momento Que eles estão ali Na boate E o Dawn Nguyen Está muito puto Com o Cabre Cunha Que fica falando ali Que ele e o Typhoon Vão ser um bom casal E tal O que deixa o Dawn Nguyen Confuso e puto E o Typhoon até conversa Com o Cabre Cunha Inclusive Quando ele volta ali Ele beija o Dawn Nguyen E isso resulta O Cabre Cunha Dar um murrão Na boca do Typhoon O Dawn Nguyen Empurra o Cabre Cunha E fala que odeia ele Que ele odeia a violência E sai um dano puto Da vida dele Né gente Eu entendi Por que o Dawn Nguyen Ficou tão puto aqui E aí o Cabre Cunha Fica arrasado ali E fala que o Dawn Nguyen Odeia ele E os amigos dele Viram para ele E falam que muito serviu Meu querido O homem não te odeia não Entendeu O homem te ama E vocês tem os mesmos sentimentos Um para o outro Vai atrás do seu homem Focando agora no Dawn Nguyen Gente Eu gostei muito dessa cena aqui Onde ele deixa claro Para a garota Flerta com ele Né gente Que não vai rolar nada Entre eles Que ele só vê ela Como uma amiga E que ele não falou E magoar os sentimentos dela Mas ele entendeu Que dar falsas esperanças É ainda pior Então mesmo que a pessoa Fique machucada ali É melhor ser honesto É melhor dizer a verdade Que você não tem sentimentos Por ela E esse é um dos amadurecimentos Que eu comentei aqui Em relação ao Dawn Nguyen Ele é um personagem Que cresce muito na série Tanto ele Quanto o Cabre Cunha E aí o Cabre Cunha Pega o girassol dele E vai entregar Para o Dawn Nguyen E acaba escutando o Dawn Nguyen Comentando com os amigos dele Que ele quer esquecer O Cabre Cunha Para seguir em frente E aí o Cabre Cunha Acha que é isso mesmo Ele vai embora ali Até que ele posta algo No Instagram E aí os amigos do Dawn Nguyen Mostra para ele E o Dawn Nguyen Entende de uma vez por todas Que o sentimento É recíproco Que o Cabre Cunha Também gosta dele de volta E ele vai atrás do Cabre Cunha Só que nesse momento A Gi aparece E explica toda a situação Que eu já falei com vocês E aqui fica claro Para a gente Que assim como o Dawn Nguyen Sempre foi apaixonado Pelo Cabre Cunha O Cabre Cunha Também sempre foi apaixonado Por ele Ele inclusive Comprou um bracelete ali Que tem um desenho De um girassol Para dar para o Dawn Nguyen Não teve coragem De dar para o Dawn Nguyen A oportunidade que ele teve E depois ele se arrependeu E aliás Esse momento no passado Que o Cabre Cunha Simplesmente vira para o Dawn Nguyen E fala Tem um voo seguro Depois do Dawn Nguyen Ter declarado os sentimentos dele O Cabre Cunha Em Brasil Não conseguiu processar isso Depois que o Dawn Nguyen Foi embora Que ele entendeu O que estava acontecendo E aí quando ele entendeu Ele correu atrás do carro Mas ele obviamente Não conseguiu alcançar o carro E ele guardou esse bracelete Por muito tempo E ele vai dar o Dawn Nguyen No final da série E eu já vou comentar Essa cena com vocês Foco aqui no episódio 7 O Dawn Nguyen Deixa claro que ele ama O Cabre Cunha O Cabre Cunha Deixa claro que ele ama O Dawn Nguyen Tem uma cena mega fofa Do Cabre Cunha Deitando ali no joelho Do Dawn Nguyen E flertando muito com ele Querendo dar uns beijinhos Na bochecha Uns selinhos e tal Achei essa cena Bastante fofinha O Cabre Cunha Mostra para o Dawn Nguyen Que ele guardou Todos os desenhos Que o Dawn Nguyen Fez ali para ele E que a partir de agora Eles são namoradinhos Que namoram Entendeu gente E ele todo felizinho ali Os dois com o coração quentinho E você também Com o coração quentinho Né meus amores Eu estava extremamente ansioso Para o Dawn Nguyen E o Cabre Cunha Ser namoradinhos que namoram Isso criou um momento Tão aconchegante Tão reconfortante No meu coração Brasil Foi absolutamente tudo para mim E aqui a gente entra No último episódio Que é o episódio 8 Onde a gente já vê Dawn Nguyen E o Cabre Cunha De namoradinhos que namoram A gente tem uma revelação Que o Dawn Nguyen Ele era tão apaixonadinho Ele se empolgava tanto Quando se tratava do Cabre Cunha Que algumas vezes Ele acabou colocando O nome dele No trabalho que ele fez Para o Cabre Cunha Tem aquele momento Da foto ali Que ele colocou Atrás da foto do Cabre Cunha Que ele gostava dele E o Cabre Cunha Fez a mesma coisa Pegou a foto do Dawn Nguyen E colocou que ele também Gostava dele Né gente Cabre Cunha e Dawn Nguyen Completamente gado Apaixonadinho pelo outro Né gente A gente ama E aí gente A gente vê Cabre Cunha e Dawn Nguyen De namoradinhos que namoram O Dawn Nguyen Tem uma conversa honesta Com o Taifão Fala que ele sempre soube E que eles podem ser amigos Sim né A gente vê o Taifão Bem magoado né Brasil Mas dando o melhor dele ali Para ficar feliz Pelo Dawn Nguyen E pelo Cabre Cunha Que são amigos dele né E na minha opinião Ele conseguiu mostrar isso Nesse episódio né Ele fez o melhor Para disfarçar os sentimentos dele Em alguns momentos Ele não conseguia Principalmente quando ele estava sozinho né Mas quando ele estava em grupo ali Ele fazia o melhor dele Para disfarçar Agora focando aqui No Dawn Nguyen E no Cabre Cunha Brasil Tem essa cena Que é simplesmente ir lá O fã chegando ali No apartamento E o Cabre Cunha e o Dawn Nguyen Mó namoradinho que namoram né E o fã ficando bravo Meus amores Foi extremamente engraçado Entendeu As encaradas que ele dava No Cabre Cunha Já me deixou Foi todo arrepiado Eu amei esse começo De episódio Do fã bravo ali Encarando o Cabre Cunha Fim firme ali O Dawn Nguyen Tipo para de agir assim Tá exagerando E aí o fã se rende No final E fala que o Cabre Cunha Pode dormir ali Que começou a chover e tal Obviamente sabia Que o Cabre Cunha e o Dawn Nguyen Iam dormir juntos né E exatamente isso que acontece Gente Eles dormem juntos ali No maior estilo Namoradinho que namora Tem beijinho na bochecha Tem selinho O Cabre Cunha querendo Que o Dawn Nguyen beija a bochecha dele Extremamente fofo gente E vocês notaram Que depois que eles começaram A namorar O Cabre Cunha fala A todo momento Que o Dawn Nguyen É o namorado dele Entendeu gente Que ele tá muito apaixonado Pelo Dawn Nguyen Que ele ama o Dawn Nguyen Brasil Ele falou que ama o Dawn Nguyen Não sei quantas vezes Nesse episódio E o Brasil ama Eu tô reclamando não gente A gente ama A cena final deles Na montanha Foi simplesmente perfeita Me deixou com o coração quentinho O Cabre Cunha finalmente Tomando a coragem E dar o bracelete ali Com o desenho de girassol Para o Dawn Nguyen Essa questão do girassol É porque a maioria dos desenhos Que o Dawn Nguyen fez Para o Cabre Cunha Era um girassol E também a questão do bracelete Os dois estão ali Vendo as estrelas Eu já disse pra vocês Que Dawn Nguyen Significa Estrela do Norte E agora eu quero contar Pra vocês o significado Do nome do Cabre Cunha Que significa onda Meus amores E eles fazem uma associação Da Estrela do Norte Com o Mar Brasil Que é simplesmente maravilhosa Entendeu Encaixa muito bem E eles deixam claro Que eles sempre vão ficar juntos A gente tem um beijo Entre eles ali Depois eles ficam abraçados E a história deles termina E eu amei gente Eu sofri muito Mas também fiquei muito apaixonadinho Pelo Dawn Nguyen E pelo Cabre Cunha sim Eu quero destacar Mais duas coisas Pra vocês sobre o episódio 8 A primeira é o Mighty E o Typhoon O Mighty Eu não falei dele aqui ainda Brasil Mas ele é um dos melhores amigos Do Dawn Nguyen E do Cabre Cunha E ele meus amores É um personagem Que fica flertando ali O tempo inteiro Ele flertou muito com o Dawn Nguyen Agora nesse episódio Ele flertou muito com o Typhoon E eu não sei você gente Mas eu senti um clima Entre eles sim Inclusive eu senti Que a GMMTV Pode estar com planos Mais pra frente aí De tornar esses dois atores Um chip Eu acho que sim Os dois tiveram Para quem não sabe Meus amores O ator que faz o Mighty Ele foi o protagonista Ele foi o Hulk De outro Boys Love Da GMMTV Chamado de Mighty and Yogan Onde ele fazia par Com o Mark Só que o Mark E ele está fazendo Casal secundário Em Shane of Heart E ele também é o protagonista Do Boys Love Envolvendo a viagem No tempo e tal Onde ele vai Contracenar a Brasil Com o Cúpiter Que é o nosso Bom de Maia E engenharia Então eu acho sim Que talvez a GMMTV Esteja procurando Outro par ali Para o ator Que faz o Mighty E ele com o ator Que faz o Typhoon Eu acho que encaixou Muito bem gente Acredito sim Que os dois tiveram Química em 100 Acho que daria muito certo O que vocês acham? Comenta aqui pra mim E a segunda coisa Em relação ao segundo arco Que é Sky in Your Heart O episódio 8 Deu muito espaço Para introduzir A história do segundo arco Inclusive ele termina Com um gancho gigantesco Puxando para o segundo arco Que é o acidente De carro do fã O que acontece aqui É que o fã Vai para o casamento Da sua ex-namorada Que é a pessoa Que partiu seu coração Ali Porque ela vai casar Com um dos amigos Do fã E o fã Obviamente ainda tem Sentimentos por ela E aqui no casamento Ele bebeu todas Os amigos dele Bebeu todas E mesmo assim O fã dirige E o amigo dele Começa a surtar No carro ali Bêbado Acaba batendo o carro Meus amores Como eles colocaram Essa cena Do acidente do carro O fã bêbado ali Eu comecei a pensar Se ele vai ter que fazer Trabalho comunitário E isso que vai levar ele Até a vila humilde Onde está o Prince E o Prince Brasil Ele apareceu Nesse episódio E eu quero destacar Algumas coisas dele Para vocês A primeira Brasil É que o Prince Ele é um professor voluntário Ele é uma pessoa Extremamente humilde Mesmo que ele seja Podre de rico Em várias falas Desse episódio Eles enfatizam A riqueza do Prince E algumas coisas Que o cara ia falar ali O Prince impede ele De falar Porque a gente deve Descobrir em Sky or Heart Eles não iam jogar tudo Para a gente Eles simplesmente Introduziram os personagens A gente vê o fã Conversando com o Prince Mesmo o fã Não sabendo quem é o Prince E o Prince não sabendo Completamente quem é o fã É a questão do destino Então em Sky or Heart O céu em seu coração Destacando para vocês Que o nome do fã Significa céu O céu em seu coração Está se referindo ao Prince Meus amores O Prince vai ter o céu No coração dele Que é justamente o fã Eles vão se apaixonar E a gente vai ter No segundo ar Um médico Bad boy Galinha Se apaixonando Por um professor Voluntário Extremamente humilde Bem cristalzinho Mas que esconde Algumas coisas Que é o Prince Eu não sei vocês Meus amores Mas eu estou muito ansioso Entendeu Só vem Sky or Heart Que assim Já estou preparado Entendeu A gente tem certeza Que a gente vai sofrer bastante A GMTV já liberou o trailer E eu estou muito ansioso Para esses dois Eu sempre quis ver o Mac em um BL E finalmente está acontecendo Infelizmente Eu não posso confirmar Review semanais De Sky or Heart Aqui com vocês Junho é um mês Que está muito apertado A gente tem check out E Love Mechanics Meus amores Então temos muita coisa Para começar Fora que em poxa Que ainda está na metade Então tem muito BL Para eu analisar Mas se vocês gostarem Muito desse vídeo Dá muito like Talvez eu tento fazer Alguma coisa de Sky or Heart Quando a série terminar Ou quando a série chegar Na metade Vamos ver O futuro a Deus pertence Mas sem dúvida O feedback de vocês É muito importante Então deixa o like Comenta Compartilha o vídeo Para eu entender Que vocês gostaram Desse tipo de vídeo Agora eu quero saber De vocês Vocês gostaram De estar em My Mind Concordo com o que eu falei Aqui Discorda completamente Comenta aqui para mim E bora discutir E se você gostou do vídeo Por favor não esqueça De deixar o seu like A atenção do vídeo E do canal Lembrando a vocês Novamente da vaquinha Que está rolando aqui No Bell Maníquas Para vocês poderem Me ajudar A comprar um notebook Todas as informações Estão na descrição Do vídeo Beleza E se você é novo No canal E gostou do que Viu no cabelo Nos conteúdos Não esqueça de se inscrever Se você puder Considere se tornar Membro do canal Para apenas 3 ou 7 reais Se ajuda a gente Nesse canal aqui Para mais informações Você está na descrição Do vídeo E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Meus amigos Um beijão Bye bye